Jefferson Miola, bem-vindo aqui, querido. Bom dia, eu estou... Privilégio as figuras como o Tardelli, né? Oi, o que você disse? Privilégio essas figuras como o Tardelli, né? Privilégio, privilégio. É que, assim, a gente acaba admirando no outro aquilo que nós não temos, né? Quer dizer, você tem uma elegância, aquela coisa que é quase insuportável, né? De tão bonita. E a gente... Não, o Miola... Chegou o Miola, né? Chegou o Miola. E a gente que é mais histriônico, como eu e o Tardelli, a gente fica, né? A gente fica realmente se sentindo muito privilegiado. E o público aqui também, com a presença do Jefferson Miola. Miola, o que foi aquilo ontem? Depois de um golpe pastelão na Bolívia, um debate, assim, impressionantemente, né? Uma exposição do Biden que... Quem gosta do Biden não poderia ter permitido aquilo, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bem-vindo. Sempre bom. Fala. Sempre é uma honra, uma grande alegria. Começamos por aqui, por onde. É, por onde. Mas fica à vontade. Acho que é melhor falar do Biden. Vamos falar do Biden primeiro? Depois a gente fala do Golpeto lá na... Não, foi deprimente, né? A exposição do Biden. E eu acho que... O Trump tem uma vitória estratégica, né? Ele é muito estratégico. Ele tem uma inteligência para manipular, manusear e conduzir a realidade segundo seus interesses, né? E ele, na verdade, ele moldurou a forma como ele quer debater e disputar a eleição com o Biden, que é o tema da idade. Explorando exatamente o que é um ponto extremamente frágil e complementador da candidatura do Biden, que é essa decriptude, né? Um sujeito que tem uma idade muito avançada, mas não é só o fato de ter uma idade tão avançada, porque a diferença de idade entre ele e o Trump é de apenas três anos. E da mesma maneira que o Lula, com essa sua lucidez, essa vivacidade, vai fazer 79 anos esse ano, né? Então, veja, tem um componente desse envelhecimento do Biden que é o componente da senilidade. Ele está chegando no seu limite da sua capacidade cognitiva plena, né? Isso, evidentemente, vai comprometer o seu desempenho eleitoral. Acendeu a luz vermelha, roxa ou preta dentro do Partido Democrata, né? E é um péssimo sinal pro mundo. Socorro, porque o Donald Trump vem aí de novo. Se o mundo está ruim, está perigoso, está instável, com a democracia mundial ameaçada, todos os sinais agora de alerta estão ligados. E, sobretudo, Gustavo, a gente tem que começar a analisar o que será a segunda metade do mandato do governo do presidente Lula, tendo na Argentina o Javier Millet e, nos Estados Unidos, o Donald Trump. Bom, acho que serve uma conjuntura bem complexa, não é? Vou fazer uma pergunta dentro dessa tua resposta, que é o seguinte. O presidente Lula disse que estava torcendo pro Biden no debate, se não me engano. E a gente sabe que o Lula tem uma simpatia pelo Biden e tudo mais. E a gente sabe também que isso é um absurdo, né? Porque o Biden é um bandido, né, Miola? Tem que avisar o Lula, né? Mas são questões diplomáticas. E aí eu queria te perguntar o seguinte. Será que é, digamos, recomendável que o Lula torça para o Biden em vista dessa situação? Porque o Lula pode muito bem ter de lidar com o Trump. E o Lula tem um histórico de boas relações com presidentes ultraconservadores estadunidenses, haja vista a amizade que ele tem com o Bush até hoje, né? É impressionante. E seria interessante o Lula ter uma relação com o Trump caso realmente o Trump venha vencer. O que você pensa sobre isso? Eu acho que essas manifestações prévias de apoio de um governante em relação ao governante de outro país nunca são bem acolhidas, né? Porque obrigatoriamente o governante que se elege vai conviver com o governante que é torcedor de um opositor dele. Então, assim, queiramos ou não, se o Donald Trump se eleger em novembro, que é uma probabilidade cada vez maior, caso o Partido Democrata não produza uma outra solução, o Lula estará obrigado a conviver com o Donald Trump, sim ou sim. Inclusive por conta de uma relação comercial dos vínculos dos fluxos comerciais e financeiros dos intercâmbios entre os dois países, né? É o segundo país com maior dinamismo econômico e comercial com o Brasil. Então está condenado a fazer isso, não tem que sair, né? Então eu acho que essas declarações prévias, né, elas são, revelam, digamos assim, uma certa imprudência, porque pode gerar constrangimentos futuros. Veja, por exemplo, o que fez o Javier Milley. Ele atacou o Lula durante a eleição argentina e ele se inviabilizou na relação com o próprio presidente Lula agora. O Lula só aceita conversar com ele se ele fizer aquilo que ele não vai fazer, né? Ele não se desculpou em relação ao presidente da Espanha por ter ofendido a esposa do Pedro Sanches, acusado ela, inclusive, embarcado, né? Ou melhor, reverberado uma denúncia da imprensa extremista da Espanha, da extrema-direita, que acusou ela de corrupção. E agora ele não vai fazer com o Lula, não vai pedir desculpas para o país nem por Lula. Então essas situações, elas do ponto de vista real e concreto das relações geopolíticas, elas não são nada, é um pecado, digamos assim, de linguagem do Lula em ter se colocado como torcedor, né? E exatamente também pelo que está dizendo, que se fosse outro personagem do Partido Republicano, veja que o Lula teve uma excelente relação, né? Uma excelente relação com o Bush. Exatamente, quando ele foi, quando ele pegou o mandato do Bush. E só destacar o seguinte, essa relação que ele teve com o Bush, que foi muito boa, diz a lenda, né? E o Celso Amorim, que por sua vez é uma lenda também da diplomacia internacional, que quando o Lula não se levantou para cumprimentar o Bush numa reunião do G20 em Londres, se não me engano, o Bush ficou impressionado, sentou na mesa do Lula e a partir dali, quer dizer, se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Claro, claro, claro que sim. Não, evidente que sim. E olha, Gustavo, do ponto de vista da política externa, os republicanos são melhor que os democratas. Inclusive, isso que tu disseste, que o Biden é um bandido, o Partido Democrata é um partido mais guerreiro, mais agressivo, um partido mais invasivo, um partido que se imiscui mais nas caridades nacionais. E seguramente, em relação ao caso da Ucrânia, por exemplo, e a própria OTAN, a posição do Trump, ela seria muito mais benéfica para chegar a ser um fim daquela guerra do que é a solução com o Biden, e até mesmo na região. Paradoxalmente, talvez, que não me entendam mal aqui, o Trump pode ser melhor para o mundo do que... o Biden já está sendo uma desgraça para o mundo, né? Isso. E toda mudança não é descartável, quer dizer, é só o fato de mudar... O Biden não conseguiu responder uma pergunta ontem, Miola. O Trump deitou nele falando de economia, falando de Ucrânia, falando de Israel, falando de imigração, quer dizer, tudo. E a gente sabe, porque a gente tem uma experiência, o Brasil faz muito debate, e a gente sabe quem se dá bem, quem se dá mal num debate, né? Ontem foi um massacre, foi uma coisa assim, triste. Uma agonia para quem assistia, né, Gustavo? Uma agonia, exatamente, uma agonia, uma injustiça, sei lá, uma tortura, coisa desse tipo. Agora vamos falar, então... Diga, por favor. Não, não, chega a ser humilhante, né? A gente não gosta de... Humilhante, a pessoa humana. É, exatamente. Do Joe Biden, a família dele, sei lá. Bolívia, Jefferson Miola, aliás, o Jefferson Miola é um dos maiores especialistas em América Latina, e eu fiquei imaginando, na hora que eu vi aquele golpe lá, até que deu para entender que não era bem o golpe, era uma outra coisa, que a gente não tem nome ainda para aquilo, pode ter sido um espasmo passional do general Zuniga. Eu pensei logo em você e também em outros colegas que acompanham a Bolívia de perto. Para quem conhece a Bolívia como você, você, inclusive, salvo engano, você tem relações pessoais com o presidente, com o Arce e com o próprio Evo? Estou enganado? Com o Evo Morales, sim, né? Mas com o Arce... Arce eu tive em duas ocasiões, mas não, nenhuma relação. Não? Mas, de qualquer maneira, você tem muita proximidade com a política boliviana. Explica para a gente o que aconteceu lá, Miola. Gustavo, tudo muito confuso, né? Tudo muito confuso no início, e foi aquela evolução vertiginosa, né? Em questão de quatro horas, o processo iniciou e se concluiu, mas de maneira caótica. A Bolívia está vivendo uma situação muito intrincada no seu processo interno. Há uma divisão profunda no interior do MAS, Movimento ao Socialismo, que é o partido político tanto do Arce quanto do Evo Morales. E a situação se agravou desde 2022, quando, num congresso do MAS, o Evo Morales declarou seu interesse em disputar a eleição presidencial do próximo ano, e isto antagoniza com o interesse e o desejo do Arce de concorrer à sua própria reeleição. Isso produziu uma enorme fissura interna, uma ruptura, e hoje eu acredito, inclusive, que é uma situação já de não de rivalidade, mas de um grau, inclusive, de um desconsiderar inimigo do outro, o que é muito ruim. E esse acontecimento de quarta-feira se desenrolou no contexto desta crise política interna do bloco de poder da Bolívia, e ela se translada para um nível de uma crise política institucional. Por quê? Porque a Suprema Corte tem uma maioria que é identificada com o presidente Arce e sustenta a tese de que o Evo Morales não poderia, à luz da Constituição, concorrer à eleição de 2025. É uma interpretação duvidosa de parte da Suprema Corte, porque a Constituição diz que a interpretação que eles fazem é de que aquele cidadão que exerceu por duas vezes consecutivas ou alternadas a presidência do país não pode mais disputar, jamais pode voltar a disputar a eleição. Essa é uma interpretação que não é acolhida consensualmente, há uma interpretação distinta de que não pode haver mais do que duas, do que uma reeleição, e portanto ele poderia, uma vez havendo um lapso entre o período de mandato final e o novo mandato, um lapso de um outro governo. Bom, a partir disto se gerou esta situação em que o general, que era o comandante do exército, ele se manifesta indevidamente e diz que o Evo Morales não pode concorrer, propõe inclusive o banimento político do Evo e a prisão, caso o Evo insistisse com a sua candidatura. Ele foi demitido do Arce na terça-feira e mesmo depois de demitido do Arce ele fez aquele ato de sedição, de levar uma pequena tropa para tentar chegar, para tentar supostamente produzir um golpe de Estado, no Palácio Queimado, que é um palácio que não é nem a sede de governo, ele foi no museu, ali funciona um museu, não é mais sede de governo, não tem funções de iniciativa. Bom, a situação que se tem hoje, a avaliação que se tem hoje, Gustavo, de maneira geral é uma suspeita de que se tratou, não uma tentativa de golpe de Estado, mas se tratou de uma encenação, e uma encenação produzida pelo próprio governo, pelo próprio presidente Arce, para se fortalecer. Inclusive, se tu chegasse a acompanhar, o general esse que foi demitido e hoje está preso, Zuniga, ele mesmo declarou que ele havia combinado aquela ação com o próprio presidente com o objetivo de fortalecê-lo. Deixa eu só contextualizar aqui, já te devolvendo, que é o seguinte, o general disse que o presidente Arce falou para ele assim, você quer que ponha os tanques nas ruas? E o presidente teria dito, sim, eu quero. Você acredita nessa tese? Porque as pessoas, em geral, estão duvidando, achando que o general está mentindo para tentar livrar a barra. É factível para você essa oportunidade? É cada vez mais crível a hipótese. Cada vez mais. Eu descarto, de qualquer maneira, o seguinte, a hipótese de uma tentativa de golpe, ela não se sustenta, porque não tinha nenhuma coesão interna das forças militares no interior, não tinha nem a adesão de outras divisões e tropas do exército boliviano, tampouco havia o endosso internacional, apoio internacional, nem base de apoio interno. Imagina que uma das reivindicações que o Zuniga divulgou era de libertar o governador de Santa Cruz Camacho e a autoproclamada presidente golpista Janinhães, que estão presos os dois, e eles recusaram, recusaram a proposta de libertação. Então ele ficou completamente isolado. Tentativa de golpe não houve. O que houve foi outra movimentação, e ela é muito mais próxima de um certo teatro organizado, orquestrado, e esse teatro que tinha propósitos políticos de fortalecer o presidente. O beneficiário final de toda essa confusão, se nós formos examinar, foi o presidente Arce. Uma, que ele sai como salvador da democracia e sai com uma relativa solidariedade, tanto popular quanto internacional. O tema que eu acho, Gustavo, é que isso é extremamente pernicioso, eu acho que fratura de maneira muito perigosa as relações internas no interior do mar, cria uma situação praticamente de uma impossibilidade de reconciliação mesmo, se isso for uma iniciativa própria do presidente, torna irreconciliável a relação entre o Evo e o Arce, e o resultado disso é clássico. É uma fragmentação, uma implosão da esquerda que coloca em risco o futuro do processo de construção do Estado plurinacional e a própria capacidade da esquerda continuar liderando esse processo de transformação da Bolívia, num quadro que ele é agravado, Gustavo, ele está sendo profundamente agravado por uma crise econômica da Bolívia. A Bolívia está sofrendo com a perda de reservas internacionais, está com escassez de dólares e está com o seu mercado de gás comprometido. Eu espero que o Lula sinalize a manutenção de uma compra da cota de gás boliviano, porque seria profundamente ruinoso para o país, que já está com a sua venda comprometida por conta da situação argentina. O Miola, essa degringolada da economia, porque a Bolívia estava indo muito bem até o golpe real que foi a destituição do Evo, o golpe sobre o Evo, em que a Janine Anhas assumiu a presidência e hoje ela está presa, cumprindo, se não me engano, 10 anos. Inclusive, ela participou tematicamente desse golpe fajuto que ocorreu ali anteontem. Agora, depois desse momento que a economia boliviana afunda, você não acha que essa rixa entre Arce e Evo é um mal profundo, quase que incontornável para a Bolívia, pelas próximas décadas agora, dois líderes importantes que simplesmente começam a brigar de maneira muito violenta. Eu acho que essa disputa de poder e disputa pela liderança do processo, ela é péssima, é a receita para o fracasso, é a receita para a destruição da esquerda e que compromete, eu não sei se é por décadas quanto é, mas de qualquer maneira, coloca a esquerda numa situação muito ruim dentro da Bolívia e que, bom, o resultado é péssimo do ponto de vista, inclusive, das conquistas dos anos dos governos do Evo e comprometendo o futuro do país, a continuidade de um processo dessa visão tão bonita e tão fantástica e diferenciada do Estado plurinacional. Eu acho que isso abala os pilares da governabilidade popular da Bolívia. Você disse que o Evo tem direito de ser candidato o ano que vem, se ele quiser. Há uma interpretação do arcismo, digamos assim, do Luiz Arce, que entende que não e que tem maioria constitucional com esse entendimento. Eu, pessoalmente, acho que esse entendimento não é bem fundamentado e, evidentemente, o campo do Evo Morales entende que ele tem um pleno direito. Seria o mesmo, Gustavo, que aqui no Brasil a gente interpretar que a norma que fixa o direito à reeleição é uma norma que impede definitivamente um candidato a se recandidatar. O Lula, por essa norma, não poderia ter se recandidatado agora, em 2022. É mais uma equivalência de realidade. Agora, Miola, duas questões para você aqui. Quando o Lula diz uma frase que me impressiona muito, que eu acho importante, que é assim, ninguém é insubstituível. E quando ele diz isso ainda, especificamente dirigido ao Evo Morales, que tentou o quarto mandato e acabou rodando no que deu. Quer dizer, aquilo que acirrou, que fez as elites bolivianas ficarem enlouquecidas e tudo mais. E eu acho, inclusive, irrazoável. Quer dizer, dar oportunidade para outra pessoa governar. E o fato de não surgir outra liderança na Bolívia também, para que esse processo, para que essa ideia do Evo principal se perdurasse. O Evo é muito jovem ainda, né? Esse é o problema, né? Ele pode ser candidato até 2050. O que você acha? Você não acha que isso? Você poderia aconselhar o Evo e falar assim, Evo, mas por que você está fazendo isso, Evo? Difícil, né? Situação complicada. Às vezes, o país precisa realmente de uma figura que se eternize no poder, será? Isso. Esse é um desafio posto, não é só para o MAS na Bolívia, para o Partido dos Trabalhadores do Brasil. É um problema posto na política, de maneira geral. essa renovação geracional, o surgimento de novas lideranças, não é? E quando você tem lideranças que exercem uma influência tão aplastradora, que tem uma mística social, que é o caso do Lula no Brasil, que é o caso do Evo Morales, isso evidentemente sombreia um pouco o surgimento de outras lideranças. É um desafio. Agora, independentemente disto, Gustavo, o fato concreto é que se a norma permite, se a Constituição permite que isso aconteça, bom, qual é o problema? Qual é o problema mesmo, né? De que o cidadão possa eventualmente concorrer. Então, eu acho que... Oi? Está tendo um áudio... Não é daqui. Um áudio fantasma? Não está ouvindo? Eu não estou ouvindo isso, não. São os fantasmas bolivianos. Está muito ruim aí para você? Não, agora passou. Eu acho que é isso, Gustavo. Esse é um desafio das renovações. Agora, eu só quero fazer uma observação adicional, Gustavo. É o seguinte, bom, há toda uma mobilização, uma comoção com os episódios que aconteceram na quarta-feira, que tem grande possibilidade de ter sido um simulacro, algo teatral ou farcesco, até eu diria, né? Mas tem uma realidade na nossa região, que nós estamos vivendo com um regime que derivou de um golpe e que não está sendo questionado, que é a situação do Peru. No Peru teve um golpe de Estado. Muito. Aliás, a primeira pessoa com quem eu conversei a esse respeito foi contigo, eu estava em viagem para São Paulo, acho, no aeroporto, nós conversamos. Ali teve um golpe. O Pedro Castilho foi destituído ilegalmente e com a violência contra a Constituição e nada é feito até hoje, ele está preso. Mas há um regime de exceção que nasceu com o golpe de Estado que derrubou o Pedro Castilho, que eu acho que os governos nacionais, os organismos internacionais, sobretudo aqui Selac e a Unasul, deveriam exigir claramente a normalização da situação democrática no Peru, com a libertação do Pedro Castilho e a realização de novas eleições. Eu não quero aqui ter uma posição, ser partidário de um personagem ou outro. Não. É a defesa da regra. Porque se a gente abandona a defesa da regra ou só exige a aplicação da regra para situações específicas, nós vamos sempre estar atuando de acordo com conveniências e não de acordo com uma orientação que nos dê a segurança da lisura e da simetria, da legalidade dos processos políticos, das disputas democráticas. Então tem um caso que está pendente na nossa região, aqui do nosso lado, vizinho, diretamente aqui da Bolívia. De novo apareceu o som aí? Apareceu. Deve ser alguma coisa no seu notebook. Você está falando no celular? Não, não. Estou falando no... Mas acho que acabou. É um Bluetooth, né? Bom, paciência. Isso eu não posso realmente resolver para você, meu querido Jefferson Miola. Deixa eu aproveitar então e ir para o bate-papo mais uma vez. A Vivian está aqui mais uma vez de Nova York dizendo que não tem mais ObamaCare. Aliás, teve um pouquinho só, né? Foi derrubado... Foi derrubado há quanto tempo? Faz alguns anos aí já, né? Esse programa de saúde universal. O Obama tinha... Morria de inveja do SUS, né? Achava o SUS a maior experiência do mundo. Não conseguiu fazer o SUS nos Estados Unidos. Vivian, eu pago imposto em New York e cuido do contribuinte. Então talvez você deve estar pagando alguma coisa para a Prefeitura de Nova York, né? A gente teria que explicitar isso mesmo, né? Porque ficou esse gosto, né? Esse contragosto aí de que se os Estados Unidos, a saúde não é universal, todo mundo sabe disso. E Yolete Conceição Alcorofado Bessa. Que nome, hein? Que nome imponente. Grata sempre pela bancada, Conde. Uma semana de aprendizagens. Deixa eu colocar o Aldo Fornasieri, que já chegou aqui para se juntar a nós. Dois conterrâneos, né? Dois gaúchos. Aldo, tudo bom, Aldo? Tudo bem, você, Conde? Você é gaúcho de Porto Alegre, assim como o Jefferson Miola ou não? Eu morei em Porto Alegre, mas sou de Erechim. Ah, vou de Erechim. Mas o Aldo, nós somos conterrâneos. E o Aldo, eu era guri, e agora sou um pós-guri, o Aldo é um maduro, mas o Aldo trabalhava na Sanrigue. É isso, Aldo? Não, nunca trabalhei na Sanrigue. No Moinho Sanrigue, não? Não. Nunca, eu tive, eu tenho uma memória de infância, de percorrermos ali em Erechim, morava ali perto do Colégio José Bonifácio, naquela quadra que tinha os Moinhos Santistas. Você é de Erechim também? De Erechim, sou erichinense, é isso que eu estou te dizendo. Eu estudei no Mantovani, né, em Erechim. Mantovani, olha só. Dois gaúchos. É o Colégio Estadual Mantovani. De Erechim, aqui no Ruzinho News. Eu tenho na minha cabeça que vocês são grandes amigos. Vocês são grandes amigos? Não, a gente não se conhecia antes. Eu conheço o Miola do 247. Tem que marcar um café, hein? Um chimarrão, claro. Café não, né? Você mora onde, Miola? Eu moro em Porto Alegre, já. Eu saí de lá mesmo. Mas então é complicado. Mas a gente se reúne, mora. Eu saí de lá com 14 anos de idade. Até ontem eu conversei com o povo lá de Porto Alegre, o João Ferrer, que está com a pimenta e tal. A gente vai ajudar eles lá pela festa ali. Muito bem, muito bem. Um projeto que é um estudo para deixar um legado em questão de desenvolvimento sustentável e resiliência climática. Isso. Isso é central. É paradigmático a intervenção que você vai fazer nesse processo aqui, né? Vai ser muito bom a gente conversar na sequência com o Aldo. Deixa eu só... A gente está terminando aqui o bloco com o Miola. Só pegar aqui o comentário da Erika Leal. Está dizendo que você está brava, Erika, que Trump melhora o mundo? Sério? Trump mentiu descaradamente. Apoiará Netanyahu no extremo dos palestinos, na ocupação total do território palestino, além da expansão da guerra, até atingir o Irã. Minha querida, Erika Leal e o Biden. É a pergunta que eu faço para você. Não, mas nós dissemos que ele é ruim para o mundo, ele é uma ameaça e ele compromete a própria democracia, que já está muito debilitada no mundo inteiro. Quem? O Trump ou o Biden? O Trump. Os dois. Na verdade, o Império dos Estados Unidos não traz nenhum benefício para a humanidade e para a democracia mundial. Olha, eu acho... A minha posição, Miola e Fornazer, é a seguinte. Como eu não gosto do imperialismo, eu quero que o imperialismo se exploda, eu acho que Trump vai ser melhor para explodir tudo esse imperialismo. Tomara que não respingue na gente. Evelyn, MP, Canizales, está dizendo. Moreno, nos Estados Unidos, saúde é péssima. Eu tinha convênio. Está dizendo aqui outros depoimentos sobre a saúde nos Estados Unidos. Edson Antunes, a oligarquia da Bolívia é igual à da brasileira. Não sei se ela é tão... A brasileira é a pior do mundo, né? Não sei se a boliviana consegue ser tão ruim quanto a brasileira, mas está aqui dito o seu comentário, querido Edson Antunes. Isso, Rousseff e Brasil. Democratas vão substituir Biden por outro sionista. Tem mais essa ainda. Miola, só para fechar, uma pincelada sobre o Assange. Tema que você também, por longo tempo, comentou. E na sequência a gente segue com o Aldo Fornazer. Esse é o maior escândalo de um atentado à liberdade de imprensa do mundo, né? E o Assange tem uma vitória com gosto amargo, né? Mas eu não vejo também outra possibilidade para chegar ao resultado que se chegou. Ou ele faria o acordo que fez, o acordo que ele fez foi assumir a culpa e, portanto, na verdade, acabou legitimando esta violência do direito dos Estados Unidos contra a liberdade de imprensa. Mas ou ele fazia isto, né? E seria livre. Ou ele se recusava a assinar esse acordo. Ele iria ser extraditado para os Estados Unidos e ficar 175 anos preso. Era disso que estava em jogo, né? Então, como ele já cumpriu cinco anos em regime fechado, numa penitenciária de segurança máxima em Londres, mas, na verdade, foram 12 anos de privação de liberdade, porque, sete anos antes, ele ficou detido na embaixada do Equador. Então, são 12 anos de uma vida abalada e comprometida por uma violência do Império dos Estados Unidos. Quem patrocinou, inclusive, a ação contra ele foi o Donald Trump. Tanto o Obama quanto o Biden estavam com uma batata quente na mão. Não queriam fazer isso. O Trump fez. Entrou com o pedido de extradição dele. Então, eu vejo que é uma vitória dele pessoal. Não deixa de ser também uma vitória da luta pela liberdade dele. Uma vitória da democracia. Mas ela tem esse sabor que pode criar um precedente muito perigoso. de que a liberdade de expressão seja comprometida e abalada por essa interpretação que fazem governos quando se sentem que o direito de informação está sendo exercido livremente e revelando, inclusive, as atrocidades e barbaridades que governos, sobretudo esses governos invasivos, como é o caso dos Estados Unidos, possam estar realizando. Então, eu acho que é, celebremos, mas que tem esse amargo. Agora, uma nota final. É impressionante, Gustavo, como o mainstream mediático mundial, e não é diferente aqui com a nossa mídia hegemônica colonizada, como ela não teve nenhum gesto de solidariedade, nenhum tipo de defesa da liberdade do Assange. Veja que no dia seguinte à libertação do Assange, nenhum jornal da imprensa brasileira fez um editorial sequer enaltecendo a libertação dele. Não fez um editorial, Miola, mas cobriu a saída cinematográfica do Assange da embaixada em Londres, do avião que foi supermonitorado até chegar na Austrália. Cobriu, falou, falou e depois calou. E, aliás, quando ele estava preso, quando ele estava ali exilado, digamos assim, também não soltou uma palavra em defesa da liberdade de imprensa. Nunca, nunca. Uma vergonha gigantesca para a imprensa, não só brasileira, mas do mundo todo. Do mundo todo. Vergonhosa. A atitude da imprensa mundial, do mainstream mediático e das mídias colonizadas dos países foi vergonhosa. Um abraço grande para vocês. Abraço grande, querido Miola. Obrigado. Bom trabalho. O alto prazer te encontrar, meu conterrâneo. Vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar em Erechim. Ah, vamos. E eu vou em Erechim também. Vai todo mundo em Erechim. Vamos fazer um congresso. Um abraço grande. Um pouquinho de semana para vocês.